Lança o beijo de mel O amor é mais misterioso que os seres abissais Sou o marujo do amor, o mundo rumo do barco No vendaval a dois, sigo o sopro do vento da paz Lança o beijo de mel, lança o mi no bailar do mar No calor dos seus afagos, deleito-mi nos seus abraços Lança o beijo de mel, lança o mi no bailar do mar No calor dos seus afagos, deleito-mi nos seus abraços O amor é mais misterioso que os seres abissais Sou o marujo do amor, o mundo rumo do barco No vendaval a dois, sigo o sopro do vento da paz No vendaval a dois, sigo o sopro do vento da paz Lança o beijo de mel, lança o mi no bailar do mar No calor dos seus afagos, deleito-mi nos seus abraços Lança o beijo de mel, lança o mi no bailar do mar No calor dos seus afagos, deleito-mi nos seus abraços Lança o beijo de mel, lança o mi no bailar do mar No calor dos seus afagos, deleito-mi nos seus abraços